Agora eu já tô indo com o Paulo Miller, porque a nossa equipe recebeu denúncias sobre a falta de iluminação na ponte Recílio Luz. O Paulo tá lá e traz todas as informações pra gente. Paulo Miller, bom dia. Oi, Márcia. Muito bom dia pra você, pra quem tá começando cedinho essa semana gelada em Florianópolis, né? Eu ligar um celular 9 graus aqui na capital, viu, Márcia? Pelo aplicativo aqui, tá bem gelado. E não é bem o que parece que tá lá na ponte. Vou ver se o Gustavo consegue apagar a luz pra gente, ó. Olha o breu que fica sem luz. A gente tá com a luz da câmera ligada, viu, Márcia? Eu vou pedir pro Gustavo apagar, então, a luz. Olha só, é essa escuridão. Agora já passa um pouquinho das seis e meia da manhã, já tá um pouquinho mais claro, tá começando a clarear o dia, mas mais cedo, viu, é mais escuro do que isso. Eu vou pedir pro Gustavo voltar a ligar, então. O pessoal tá reclamando bastante, viu, Márcia, que tá passando por aqui pela ponte, no finalzinho da tarde, comecinho da noite, pelas passarelas, né, da Ponte Recílio Luz. E também agora de manhã, quando é de manhã bem cedinho, né, já seis horas da manhã, ainda tá bem escuro, tá passando no breu. Isso porque esses postos aqui, ó, que é a única iluminação que tem por aqui, que é da iluminação funcional da ponte, né, então são esses postos aí. Porque aquela iluminação decorativa, aquela iluminação cênica, ainda tá em edital de listamento, de listação, então ainda não tá pronta. Então, pra passar por aqui, ó, o pessoal passando por aqui, é só mesmo com a luz do farol dos carros, dos ônibus que passam por aqui. Senão, é um breu total. Tanto que a gente recebeu essa informação, essa denúncia do pessoal, viu, Márcia? E até o pessoal que trabalha bastante com feira no Largo da Alfândega, que acaba passando do lado continental pra ilha, nessa escuridão, com medo, justamente, de que possa acontecer alguma coisa nessa escuridão. roubo e tal. As pontes Colombo-Sales e Pedro Ivo Campos lá do outro lado, ó, aquelas lá tão, tão, tá bem iluminadinha, viu? Mas aqui tá apagando a iluminação em horário que deveria tá acesa, né? A informação que a gente recebeu é que sete horas da noite ela acende e seis horas da manhã a ponte, ela tá apagando, né? Esses postos estão apagando por aqui. Deixa eu conversar com ele aqui. Bom dia, tudo bem? Passar nessa escuridão aqui é difícil, às vezes, né? Ah, é bem difícil. Dá medo, às vezes? Ah, dá, dá bastante. E a ponte geralmente tá ficando assim todo dia? Todos os dias. A minha cunhada passa seis, dez pras seis aqui, quando eu trabalho, quando eu trabalho, e ela diz que passa bem medo, ela diz que às vezes fica medo quando passa a pessoa perto dela, assim, meio suspeita, né? Ela passa bastante medão. Não dá, né? E os postos estão aí, né? Por que que não fica aceso, né? Ah, isso é verdade. Qual é o teu nome? É Raul. Você tem que trabalhar, Raul? Estou de trabalhar. Você tem que trabalhar com o quê? Eu trabalho de zelador. Então tá bom. Bom trabalho, viu? Boa semana pro senhor, viu? Então é isso, viu, Marcel? Depoimento aí de quem tá passando na ponte, justamente enfrentando essa situação. Então só recapitulando, né? A informação que a gente recebeu é que as luzes, né? As luzes funcionais aqui, elas acendem às sete horas da noite. Só que agora, né? Com a proximidade do inverno, a gente sabe que lá por seis horas da tarde, seis e quinze, já tá baixando a iluminação, já tá bastante escuro. E a gente tá agora, passa seis e quarenta da manhã, passa um pouquinho das seis e quarenta da manhã, é a gente vê que ainda não clareou. Tá começando o dia aqui, mas ainda não clareou. Tá escuro por aqui. Imagina mais cedo. Ele falou que dez pra seis da manhã, né? O Raul aí que tá indo trabalhar, que a gente conversou com ele agora ao vivo, que a cunhada dele passa por aqui e tá apagado. Então tá bastante escuro, né? Então a gente recebeu essa informação. Então é isso. Ponte acende às sete da manhã, às sete da noite, e apaga às seis da manhã, mas tá escuro. Então a gente vai tentar contato com a Secretaria de Infraestrutura, viu, Márcia? Porque é a Secretaria de Infraestrutura a responsável pela ponte Ercílio Luz, até pela iluminação aqui da ponte Ercílio Luz. Uma informação extraoficial também que a gente recebeu, que a gente vai tentar confirmar com a Secretaria, é que essa iluminação aqui, ela não acende automática, ela não seria pela foto célula, né? Que é aquele sensor lá, quando tá claro, o poste apaga, quando tá escuro, acende. Parece que teria um funcionário que acende, mas é uma informação extraoficial que a gente vai tentar confirmar com a Secretaria de Infraestrutura. Mas a situação é essa por aqui. Vou pedir pro Gustavo apagar a luz de novo. Ó, breu total. Quem passar aqui na ponte, ó, vai encontrar essa escuridão aqui nas passarelas. Márcia? Ah, um perigo, né, gente? Como assim que tem que ter um funcionário pra ligar e pra desligar? Não tô acreditando nessa informação extraoficial, a gente vai apurar. Vamos falar com a Secretaria de Infraestrutura e daqui a pouco, com certeza, a gente atualiza isso pra vocês. Marquinho, já pede pra nossa produção já mandar mensagem pra Secretaria de Infraestrutura. Paulo Miller também tá me ouvindo. Vamos já mandar mensagem pra ouvir o lado deles. Com relação a isso, não pode, né? Não é possível. Uma ponte que passou por tanta reforma, tantos anos, tanto dinheiro investido, será que é isso mesmo? Tem que ter um funcionário lá ligando e apagando? Não posso acreditar nisso. Mas a gente vai apurar e a gente vai trazer essas informações e atualizar essas informações pro nosso telespectador. Obrigada, Gustavo e Paulo Miller. Primeira participação da nossa ponte Ercílio Luz a partir dessa denúncia que a gente recebeu e que a gente constatou aí agora realmente ao vivo e ouvindo, inclusive, o zelador que trouxe o depoimento pessoal. Obrigada, Gustavo.